Se você não sabe como vender os seus recursos aqui do Sunflower Land pra poder ganhar SFL, nesse vídeo eu vou te dar um tutorial absolutamente completo de como vender em todos os lugares que dá pra vender aqui nesse jogo. Porque tem muitas opções, então isso causa uma grande confusão, porque eu lembro quando eu comecei, eu não sabia, pô, e agora? Vou vender no Ballon de Trade, vou vender na OpenSea, vou vender na Niftswap, agora tem a opção de vender no Pumpkin Plaza pra outros players, se você já tá no nível 10, cara, qual que é a melhor forma? E aí eu vou te dizer, depende, e não tem como eu tentar te explicar agora, você precisa saber o que você quer, você quer vender pra ganhar SFL pra usar dentro do jogo, ou você quer sacar o SFL pra sua carteira? Então primeiro você precisa entender tudo isso, ah, eu quero vender e sacar o SFL pra carteira, beleza? Aí você vai descobrir onde pagar mais, e depois na hora de tirar SFL daqui de dentro do jogo pra sua carteira, você tem que saber que você vai pagar 20% de taxa, então pra você tirar daqui de dentro sem SFL, só vai chegar 80% na sua carteira, então já começa por aí, 20% de taxa de retirada de SFL, Ah, então compensa mais eu tirar os recursos e vender na Niftswap, aí você tem que lembrar que pra tirar o recurso daqui e vender na Niftswap, você paga 30% de taxa sobre a quantidade de recursos, por exemplo, vou tirar 1.000 Sunflower, 1.000 Abóbora, olha, eu vou receber só 700 na minha carteira pra poder vender na Niftswap ou na OpenSea, Ah, então compensa vender no balão de trade, balão de trade sempre é mais caro, você sempre ganha mais, só que aí a SFL vai estar aqui dentro do game, e você paga uma taxa de listagem, e mais a taxa de 20% se for tirar a SFL daqui do jogo, então é tudo muito complexo, é muito cálculo que você precisa fazer pra saber qual que é a melhor forma, então ao invés de focar aqui em ficar fazendo cálculo de onde que vai ser mais lucrativo, eu vou te ensinar todas as formas de vender aqui nesse vídeo, e depois a gente vê se faz um cálculo de onde que é mais lucrativo, então primeiro eu vou te ensinar a vender no balão de trade, depois eu vou te ensinar a vender na OpenSea, e por último eu vou te ensinar a vender na Niftswap, que na minha opinião é uma das melhores formas de vender, ok? Começando pelo balão de trade, você vai ter que abrir o site do SFL Tools, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, de uma página de ferramentas do Sunflower Lent, você vai acessar, vai ter lá o SFL Tools, pra você poder ver aqui o preço que as coisas estão sendo listadas lá no balão de trade, então por exemplo, eu filtrei aqui só a Sunflower, ela tá saindo no balão de trade a 0.004, beleza, então se eu quiser listar aqui pra vender mais rápido, eu tenho que listar a 0.0039, por exemplo, que aí vai sair mais barato e o meu vai ficar em primeiro aqui na lista pra vender mais rápido, porém, não podemos esquecer que ao listar no balão de trade, a gente depende de alguém vir até aqui pra comprar, não é instantâneo, igual é na Niftswap, por isso que eu gosto mais da Niftswap, mas vamos continuar aqui, você vai lá na sua ilha, primeira coisa, você vai navegar ali e vai até o Goblin Retreat, e aqui você tem o balão de trade, onde você pode clicar, ele vai ali ó, list trade, ai, mas por que que aqui tá aparecendo menos do que eu tenho? tá aparecendo só 1.800 Sunflowers, sendo que eu tenho mais de 4.000? porque você não fez a Sync, então pra fazer a Sync não dá nem pra fazer por aqui, você vai ter que voltar lá na sua ilha, em Home, pra poder sincronizar as suas crops, e aqui na sua ilha, você vai lá embaixo no botãozinho de configurações, clica nos três pontinhos e tem lá ó, Store Progress On Chain, ou seja, vincular o progresso na carteira, ok, vamos clicar ali, ai você dá um Store Progress, e vai ter que pagar uma taxinha pra isso, tá bom? não se esqueça, então você já começa pagando 30 centavos de taxinha, só pra poder sincronizar o progresso, ok, vamos confirmar, ele vai fazer a Sync, né? antigamente, se você não sabe, eu também não sabia, eu descobri isso recentemente, não tinha aqueles tickets verdinho, o Block Bucks, e toda vez que você queria, ter mais sementes, mais sementes, mais machado, mais picareta, você tinha que fazer essa Sync, aí você pagava essa taxinha, e sincronizava o progresso, aí ele resetava as picaretas, as sementes, pra você poder continuar plantando e colhendo aqui na sua ilha, por exemplo, agora ó, eu não tenho nenhuma picareta pra pegar pedra, porque eu já usei todas, então pra mim poder continuar, eu tenho que dar o restoque, aí agora tem os Block Bucks, beleza, já fiz a Sync, agora sim, eu posso voltar lá na Ilha Goblin, e se eu clicar aqui no balão de Trade, e clicar em List Trade, aí sim ó, já apareceu, 4.000 SFL, Sunflower né, girassol que eu tenho pra vender, então aqui no Tools, ele tá saindo a 0.004, então vamos pegar aqui, ó, o máximo que eu posso colocar é 2.000, então vamos fazer um pack de 2.000, e aqui embaixo eu coloco o preço, vamos pôr o preço, ó, inclusive acabou de cair uma vendinha aqui pra mim agora, da Hotmart, se você quiser saber como fazer essas vendas, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo também, que é venda como afiliado, então as minhas 2.000 Sunflower, eu tenho que colocar o preço total aqui, não é o preço de uma só não, tá, vamos ver aqui ó, tá saindo ali 9.35, então vamos colocar aqui pra mim, 9, aí se eu clico List Trade, ele me dá quanto que vai sair cada uma, porque ele adiciona a taxa dele, que vai ser 0.9, aí vai entrar lá no balão, a 9.9, então o ideal é que eu entro abaixo desse 9.35, pro meu vender mais rápido do que de todo mundo, porque se eu colocar 9.9, eu vou entrar aqui ó, o terceiro da fila, e eu não sei quanto tempo isso vai levar pra vender, então ao invés de fazer assim, vamos colocar aqui 8.7, pra gente ver, aí vai ser ó, 9.57, ainda não tá bom, ou então eu posso deixar como segundo, né, eu posso deixar 9.78, e eu fico segundo da fila aqui, não, vou brigar no preço mesmo, vamos colocar 8, e vamos ver, ó, aí já ficou muito barato, ficou 8.8, e lá tá 9.35, então vamos aumentar um pouquinho, 8.5, foi exatamente o que a pessoa colocou, que dá 9.35, então agora sim, vamos colocar 8.49, 8.47, e vai sair a 9.32, eu vou entrar em primeiro aqui na lista, da venda de Sunflower, e vou ganhar 8.47 SFL, porque vai ter a taxa de 0.8, vai entrar lá em 9.32, então você vê aqui, eu ponho o preço que eu quero ganhar, aí em cima do meu preço, o Goblin safado, vai colocar o preço, a taxa dele, entendeu, então eu vou deixar 8.47, clico aqui, list trade, e confirme, e agora ele vai fazer essa listagem, e é claro, se você estava pensando, tem mais uma taxinha, com certeza tem mais uma taxinha, então aqui vai me cobrar uma taxinha, de mais 30 centavos de dólar, de taxa, já saiu mais caro, para mim já não compensou, colocar para vender esses girassóis aqui no balão de trade, então é bom colocar coisa mais cara, tipo ouro, ferro, madeira, porque, esse packzinho aqui de SFL, se a gente for calcular, eu paguei 30 centavos de taxa para fazer a SYNC, depois, mais 30 centavos de taxa, para listar, então ele ficou lá, agora já foi listado, alguém vai comprar, e essas SFL vão vir aqui para dentro do jogo, 8.47 SFL, aí se você for fazer a conta, e eu quiser retirar essa Sunflower daqui de dentro do jogo para a carteira, 8.47 menos 20%, que é a taxa de retirada, eu retiro apenas 6.67, se a gente for no CoinMarketCap, e colocar aqui 6.67, vamos arredondar para 7, sendo generoso, eu vou ganhar 35 centavos de dólar, e olha quanto eu paguei de taxa, 30 centavos só para listar, ou seja, 5 centavos só de dólar de lucro, isso tirando a taxa de SYNC, que é assim que você faz só uma vez, a taxa de SYNC é só uma vez, depois eu não preciso fazer mais, que já sincronizou, ele já reconheceu o meu progresso, e cara, eu não achei que valeu muito a pena não, a Sanf, não, não achei não, realmente não valeu a pena, colocar o girassol para vender aqui no balão de trade, então vale muito mais a pena você vender coisas mais caras, por exemplo, você pega aqui, e vê um pack de parsnip, por exemplo, aí mil parsnip você vai vender por 85 Sunflower, vai sair a 0.085, aqui no balão de trade, e se a gente for na NIFTSWAP, para ver quanto está saindo o parsnip lá, está 0.06, que é quase a mesma coisa, é tipo assim, é um pouquinho só a menos, só que na NIFTSWAP você recebe na hora, lembrando, por isso que eu gostei muito, a NIFTSWAP é a minha forma preferida de fazer a venda, e agora é só esperar, então agora eu vou te mostrar como vender na OpenSea, certo? Você vai vir aqui também na ilha do Goblin, no mesmo lugar, só que você vai clicar em Storage, então como a gente já fez a Sync, não precisa fazer de novo, e aqui você precisa ficar ligado numa coisa, quando você vai fazer o delivery, o delivery é você retirar daqui do jogo, para a sua carteira, para poder vender lá fora, que é na OpenSea ou na NIFTSWAP, tem uma taxinha, principalmente se for as crops, então vem aqui delivery, aí ele já fala, a gente vai descontar 30%, então esse Goblin safado, ele vai tirar 30% de tudo que você tiver aqui, meu parceiro, fica ligado com esse Goblin, que ele tem uma fome insaciável, eu vou clicar aqui no Storage então, eu vou ali em Delivery, continue, aí ele mostra aqui para mim, os itens que eu quero tirar, então a gente tem ali a Sunflower, eu vou fazer uma retirada, de, a gente vendeu lá 2.000 Sunflowers, então 2.000 Sunflowers, que eu retiro daqui, para vender, vai me dar 1.400, porque 600 o Goblin vai comer, certo? Não se esqueça disso, então eu vou retirar aqui, a Sunflowers, lá no Balão de Trade, a gente listou por 8.47, certo? Então já anotei aqui, 2.000 girassóis, é isso que a gente vai ganhar de SFL, agora vamos ver na OpenSea, se a gente for vender esses girassóis, na OpenSea, a gente primeiro tem que tirar o item, daqui de dentro, lá para a nossa carteira, deixa eu ver se eu vou retirar mais alguma coisa, para poder vender, eu vou retirar um pouco de abóbora também, de aproveitar, vou retirar um pouco desse roxinho, vou retirar umas laranjas, um pouquinho de ferro, e beleza, então agora eu vou clicar aqui, Deliver, para ele poder mandar para a carteira, certo? E a gente tem que pagar mais uma taxinha, essa ficou baratinha, ficou 4 centavos, que também ele já comeu 30% lá dentro, não é mano? Se fosse cobrar mais, meu Deus do céu. Então beleza, os itens foram enviados aqui para a minha carteira, ok? Ok. Pode levar até 30 minutos para aparecer. Vamos voltar lá para a nossa ilha, enquanto isso, eu não sei se vai ser tão rápido assim, mas eu vou clicar lá só para ver. Ah não, já está ali já, Collectibles, está vendo? Tudo que eu retirei está aparecendo ali, então tem os waitables, as coisas que eu posso enviar de volta aqui para dentro da fazenda, ou deixar, está tudo na carteira. Agora sim. Com tudo isso ali, vamos na OpenSea, na própria página inicial do Sunflower Lent, você tem o link para abrir a OpenSea, que ele já vai te mandar aqui para os Collectibles. E a primeira coisa que a gente vai fazer é ver aqui, o Sunflower, aqui na OpenSea está 0.0002. Aí para a gente vender aqui na OpenSea, a primeira coisa, vai conectar a sua Wallet, MetaMask, aí estando aqui na OpenSea, você vai clicar lá em cima, depois de conectar a sua carteira, e vai em Profile. E quando você vier aqui, vai aparecer tudo que você tem aqui na sua carteira. Então eu tenho lá um pouquinho de ferro, eu tenho 1.400 girassóis, tenho os cabage, tenho as laranjas, está tudo aqui. Aí vamos supor que eu vou pegar aqui metade dessas Sunflower, e vou colocar para vender aqui na OpenSea. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar ali, List for Sale. Ele aparece aqui para mim, tudo bonitinho. eu vou escolher a quantidade, vou escolher a quantidade, ele mostra, você tem 1.400, então eu ponho, por exemplo, 700. Embaixo, eu coloco que eu quero vender em Matic, ou em USDC, tem a opção de escolher Matic, ou USDC, ou Ethereum ainda. Então eu posso colocar em Matic, por exemplo, e escolho aqui um preço, eu tenho que colocar o preço por item. eu tenho que ir lá ver por quantas pessoas estão vendendo isso. Olha, está saindo a 0.0002 Matic. Então eu poderia listar nesse mesmo preço. O 0.002 é o mais barato que tem. 0.002, a maioria, tem gente que listou a 0.003, então vamos copiar esse preço aqui, e vamos listar. List, aí eu ponho aqui a quantidade, ô meu filho, 1.400, coloco aqui em Matic, 0.0002, lembrando que isso é só para poder fazer a comparação com o balão de trade, tá? Porque no balão de trade a gente colocou 2.000 para vender, e saiu ali a 8.47. SFL, que dá quanto aqui em dólar? Que dá 46 centavos de dólar. E na OpenSea, ele já calculou aqui para mim, que vai dar um total de 0.28 Matic, aí vai tirar uma taxa de 5% para os devs do Sunflower, o que eu acho maravilhoso, porque é criação deles, eles têm que receber mesmo, como se fosse royalties. Então aqui você já vê que o jogo é autossustentável, não precisa entrar mais gente para o jogo se manter não, só compra e venda eles já ganham uma grana. E a taxa da OpenSea vai ser 2,5%, nesse caso sobraria para mim 0.25, e eu ficaria com 15 centavos de dólar. Então aqui, na OpenSea, os dois, 2.000 não, né? Seria 1.400, porque tem a taxa de retirada, seria 1.400 girassóis, que me renderiam 0.259 Matic, ou seja, 15 centavos de dólar. Aí você já começa a fazer as contas, né? Para colocar no balão de trade, eu paguei 0.30 centavos de dólar para listar, e ganharia 0.46 centavos de dólar. Ficaria com 0.16 centavos de dólar de lucro. Porém, para retirar essa SFL, eu pagaria mais 20% de taxa. Então, nesse caso aqui, nessa comparação, a OpenSea está valendo um pouquinho mais a pena, né? Ou não? Você paga 0.04 centavos de dólar para poder retirar os recursos. É, cara, é bem complexo, é muita conta para fazer. Mas na OpenSea ficaria isso aí. Você ia ganhar 0.15 centavos de dólar vendendo os mesmos 2 mil girassóis aqui na OpenSea. Aí depois você completou tudo, você clica ali, Complete Listing. E pronto. Ele vai lá para a OpenSea e vai ficar listado até alguém ter a boa vontade de entrar aqui e comprar. E agora que você já aprendeu a vender no balão de trade, já aprendeu a vender na OpenSea, vamos vender na minha preferida, que é a NiftSwap. Por que é a minha preferida? Porque você recebe na hora, meu querido. Você não vai ter que ficar esperando a boa vontade do filho de Deus entrar lá e comprar. Igual no balão de trade, igual na OpenSea. Aqui na NiftSwap, você já tirou as coisas para a carteira. Vamos continuar nosso cálculo aqui, nossa comparação. Então, na NiftSwap, você vai pagar os mesmos 4 centavos para poder retirar os recursos do Sunflower para a sua carteira. E a gente vai fazer o teste com os 1.400 girassóis. Porque lembrando que o Goblin safado fica com 30% do que a gente vai retirar. Aí você vem aqui na NiftSwap, o preço do girassol aqui está 0.0016 SFL. Preço de compra, tá, meu querido? Só que se eu for comprar da NiftSwap, eu vou pagar 0.001673. Só que a gente tem o preço de venda. Então, eu estou aqui na coluna de Bui. Do lado, eu tenho a coluna de Céu. Quando eu clico na coluna de Céu, ele vai mostrar aqui o preço de venda. Então, o girassol, eu vendo por 0.0015. E compro por 0.0016. Aqui é mais dinheiro para o Bolso dos Deves, o que me deixa muito feliz. Mostra que o projeto é sustentável. Mesmo se ninguém mais entrar no jogo a partir de agora, o Sunflower continua. Porque a galera está o dia inteiro comprando e vendendo. Seja aqui, seja na OpenSea, seja no próprio jogo, seja comprando os Block Bucks. Tudo mantém a economia desse jogo. E isso é incrível, cara. Foi muito bem desenhado. Então, aqui em Céu, ele me mostra o preço que eu vou poder vender. Eu preciso conectar a minha carteira. Eu vou clicar ali, Connect Wallet. Escolhi MetaMask. Agora sim, ele já está reconhecendo. Está vendo ali? Owned, 1.400. É a quantidade de SFL, de girassol que eu tenho. Então, eu vou clicar aqui, nesse girassol. Vou dar um Accept e vamos colocar ali para vender. 1.400 girassol. E aqui na NiftSwap, ele vai me dar 2.09 SFL nessa venda. Vamos marcar aqui. 2.09 SFL. Que é bem menos do que o balão de trade. Só que aqui eu não precisei pagar 30 centavos de dólar para listar. Eu paguei só 4 centavos de dólar para retirar. E eu retirei um monte de recurso. Não foi um só. Certo? 2.09 SFL. Quanto que dá? Vai dar 10 centavos de dólar. E já vai cair direto na minha carteira. Ou seja, eu já não preciso mais pagar nenhuma taxa. Ai, Victor. É mais lucrativo na OpenSea. É, mas quanto tempo vai levar para vender na OpenSea, né? Aqui eu já recebo na hora. Imediato. Então, se eu clicar aqui, ele carrega aqui. Eu vou pagar uma taxinha. Mais uma taxinha de... A taxinha de sempre é a mesma taxinha que eu pagaria para listar lá na OpenSea, tá? Uma taxinha de 1 centavo de dólar. Então, confirma. E, ok. Eu já vou receber na hora essas Sunflowers. Pronto. Vendido. E eu já recebi. Eu estava com 8 SFL aqui na carteira. Agora, provavelmente, eu vou estar com 10. E é isso mesmo. 10 SFL na carteira. Então, é assim que você vai fazer para pegar o dinheiro do Sunflower para transformar as suas colheitas em dinheiro. Tá SFL na Metamask? Eu posso trocar por USDC ou por Matic, mandar para Binance e sacar para minha conta bancária. E o dinheiro do joguinho vai virar dinheiro de verdade. Vamos aproveitar que eu já estou aqui e já colocar para vender essas outras coisas que eu retirei também. Então, tem essas batatas. Batata não. Pumpkin. A broba. Tem essas cabage. Eu vou colocar tudo de uma vez. Que não foi muito inteligente eu ter vendido só aquela. Paguei a taxa de bobeira. Eu devia ter colocado tudo. O que mais que a gente retirou aqui para vender? As laranjas. E os ferros. Pronto. Vai dar 81 SFL nessa venda aqui que eu vou fazer. Então, vamos colocar lá. Sell. Pagar 2 centavos de dólar de taxinha. E olha lá. Agora eu fiquei com 94 SFL na carteira. Eu acabei de vender 82. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 82 SFL. 4 doletas. Que eu ganhei no joguinho. De plantar plantinha. Colher coisinha. 4 dólares. Dá. Quanto que dá? 4 dólares. 4.1 dólares em reais. Está aqui. 20 reais que eu ganhei me divertindo com o Sunflower Land. Ai, Victor. Mas você já colocou muito mais dinheiro. Realmente. Já coloquei muito mais dinheiro porque é um jogo que eu gostei, cara. Então, independente se eu vou estar ganhando alguma coisa ou não para mim está sendo muito divertido fazer parte desse jogo. O meu objetivo real futuramente para poder ganhar mais dinheiro aqui no Sunflower Land não é nem tanto com essa questão das crops que é as colheitas as coisas que eu pego aqui dentro do game. Porque isso tudo eu estou usando para mim fazer minha progressão para mim evoluir minha ilha. O meu objetivo para ganhar grana aqui é vendendo as NFTs. Então, por exemplo esse bichinho amarelinho que está aqui é uma NFT que eu craftei dessa temporada ele dá um buff quando você planta o milho. Em breve eu vou conseguir craftar uma outra NFT que é um que aumenta a velocidade de colheita do milho que é o Kernaldo. Então, ele vai lançar a partir de amanhã eu já vou poder craftar ele. E depois tendo essas paradinhas aí sim eu vou vir aqui na OpenSea e eu vou te mostrar agora como o mercado de venda de NFTs na OpenSea é muito mais interessante do que a venda de crops meu querido. Vou pegar aqui o preço do mais caro para o mais barato para a gente ver qual que é a NFT mais cara que tem hoje aqui no Sunflower. Bom tem uma bandeira da Malásia ali sendo vendida a 10 Ethereum que é absurdo ninguém vai comprar uma da Alemanha a 3 Ethereum que também é absurdo sendo que já está aqui a última venda foi a 10 Matic então tem umas coisas absurdas aqui agora a Christmas Tree é uma árvore que está ali listada 1.75 Ethereum e a última dela foi vendida por 2 Ethereum isso é absurdo tem uma bandeira do Canadá aqui listada por 1 Ethereum e a última foi vendida 5 doletas imagina fazer um trade uma especulação dessa aqui aí tem as bandeiras as bandeiras eu não vejo muita serventia agora esse castor aqui por exemplo esse espantalho cara isso aqui tem mercado o castor ele dá direito a você cortar todas as árvores que tiver na sua ilha sem usar machado então você nunca mais vai precisar de restoque para poder sair cortando as árvores que o castor vai cortar sem o machado e não é à toa que ele custa 858 dólares teve gente que comprou por mil doletas esse castor olha aqui as listagens 858 869 mil dólares 1.200 1.200 são poucas pessoas que tem ele e aqui as ofertas que as pessoas já deixaram a oferta tipo assim ó 450 dólares eu pago agora o cara acabou de deixar esse Infinity aqui ó 27 minutos e ele mesmo há 17 dias atrás ele deixou uma oferta de 420 ele mesmo há 23 dias atrás deixou uma de 340 ele tá louco por um castor só que ele quer pagar barato né então dificilmente alguém vai vender aqui pra ele assim cara não tô vacilando floor difference Infinity Infinity é bobe não tá aqui ó cada um é um então ó esse cara aqui deixou o best NFT deixou uma oferta que ele paga até 450 dólares esse outro aqui deixou uma oferta de 420 esse outro deixou uma oferta de 340 aí já é muito ligeirinho né um deixou uma oferta de 1 dólar por um castor aqui nunca vai conseguir comprar por 1 dólar e o mais legal é que você vai um pouquinho aqui mais pra baixo você vê que rolou umas vendas ó vendas 750 dólares quando foi há 2 horas atrás cara alguém colocou ali uma venda por 750 dólares há 7 horas atrás uma outra de 779 dólares pelo castor então não tô falando de um item aqui que você põe lá e fica ali só de enfeite tá ligado ai mil dólares mas ninguém compra por mil dólares não o cara colocou mil dólares porque é louco e ninguém vai comprar olha aí ó tá rolando várias vendinhas dele aqui uma outra por mil doletas há 18 dias atrás uma outra de 800 doletas há 19 dias atrás então você vê que tá rolando o mercado desse dessa NFT uma outra 700 dólares 21 dias atrás então além de rolar o mercado rola especulação né imagina esse cara aqui ó que comprou por 700 dólares foi listou e vendeu por 800 fez 100 doleta numa brincadeira ou então comprou por 700 dólares listou por mil e vendeu fez mil dólares nessa brinca mil não 300 dólares de lucro nessa brincadeira faz o cálculo de quanto dá 300 dólares então existe um puta mercado de especulação aqui no Sunflower Land não só você jogar mas a parte de você craftar as NFTs e depois que elas valorizarem você vir vender aqui no na OpenSea é um puta mercado cara então eu tô acreditando nesse mercado pra eu poder ganhar dinheiro com esse jogo futuramente eu não tô olhando agora agora não dá pra me ganhar nada você viu peguei um monte de coisa ali que eu tô plantando já há semanas vendi por 4, 5 dólares que é quase nada eu já gastei muito mais aqui nesse jogo então meu objetivo agora é ir passando nível evoluir minha ilha deixar ela autossustentável produzir muitos recursos e continuar vendendo alguns recursos que eu tiver em excedente na Niftswap que me paga na hora não vou ficar quebrando minha cabeça com balão de trade essas paradas e fazer as NFTs pra depois vender na OpenSea e você viu na Niftswap peguei ali 10 centavos de dólar na hora não vou pagar taxa de retirada nem nada na OpenSea também seria interessante mas aí você tem que esperar alguém entrar lá e comprar que eu acho meio difícil o pessoal comprar esses recursos na OpenSea normalmente eles compram mais na Niftswap que já te paga na hora e o balão de trade que é onde você consegue vender as coisas mais caras também é onde é mais caro pra você poder listar pra você poder retirar depois nesse caso aqui 30 centavos de dólar pra listar aí você pega ali 8 SFL 46 centavos você tira 20% ainda que você vai retirar as SFL aqui cara aí já foi seu lucro basicamente acaba saindo elas por elas e agora que você já aprendeu como vender no balão de trade na OpenSea e na Niftswap acessa agora esse vídeo pra você aprender como craftar as novas NFTs através da sala de poções aqui no Sunflower Land